O Programa Nacional de Desenvolvimento de Sucos do município de Lauten vai implementar este ano 41 projetos de construção. O diretor do Programa Nacional de Desenvolvimento de Sucos PNDES do município de Lauten, Alcino Barreto, declarou que o PNDES vai implementar este ano 41 projetos nos setores das infraestruturas básicas, educação e saúde nos postos administrativos, sucos e aldeias do município de Lauten. Alcino Barreto acrescentou ainda que a implementação dos projetos visa responder às necessidades das comunidades nos setores da educação, saúde, agricultura, entre outros. O administrador do município de Lauten, Domingos Sávio, agradeceu ao Governo pela iniciativa. Entretanto, os projetos já têm o desenho de Biocchi, mas está a guardar-se da aprovação orçamental. Entretanto, vai gastar entre US$ 33 mil e US$ 70 mil americanos. Almeida dos Santos, na reportagem. E aí E aí Obrigado.